O Rod achou melzinho no chão! Não pega não, não pega isso não, não pega isso! Não, não passa isso, pode beber Rod, vai, vai! Vai, 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 vai! É no outro buraco, ô burro! Ficou vazia mesmo? Ah tá! Vai Rod, vai Rod! Ô Rod, tá vazando o melzinho! O cara me acha o mel no chão, nossa! A gente manda um abraço, estamos aqui no Axé Brasil Extra, Axé Brasil Extra! É, meu nome é Bruno, meu nome é Bruno, vira pra lá, vira, vira, a lente da verdade pra lá, por favor! Ali a estrutura toda montada pra banda, estamos pra já entrar, o show do Na Palma na Mão vai começar agora! Aquele pagodinho, aquele pagodinho, eu tô com isso aqui, não adianta! Olha ali, mano, tá? Corta, corta, corta que ficou bom, corta que ficou bom, corta que ficou bom! Corta e grava outro, corta que ficou bom! Eu sou o único som aqui, ó! Peri, 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 peri!